Não quero nem saber de stress, trap, cap, nap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk, pretty fast Test, job less, my head, crash back, ride, dead mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Agora é beat, né rapaziada? Oi, 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 oi É assim, pera Aí, 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 aí Não sei como é que esses guarda se emociona Eu vou fazendo uma rima que agora seleciona Mano, pelo que eu senti do seu aroma Cê tá tipo de rolo, cê tá tão recicciona É recicciona, eu mando agora direito Abaixa o seu ego e aumenta o seu respeito Porque você não aperta minha mão Você, quando pega no mic, só prova que é um cuzão Se é pra dar topo de futuro, eu te dou na certeza Amenta sua beleza, abaixa sua feiura Se é feio pra caralho, eu não aguento a estrutura E hoje eu vou matar esse filhote danaginho Aí, cê sabe mano que agora eu surpreendo Abaixaram o seu foio, diminuíram o seu talento Que bagulho é doido, eu vou te matar Chaca o MC colando aqui pra improvisar Vou aumentar seu respeito, seu fudido Eu vou respeitar você, quando soube respeitar E falar baixo comigo, beleza? Tá gritando pro fã, mariquinha? Essa porra é me esperada e virou bichinha? Bichinha não, e o meu verso te incomoda Você quer falar de quem é o mais emocionado da roda? Qual foi, choice? Você fica emocionado Quando pegando o mic não sabe fazer o versado Eu sei, é o mais emocionado da roda Mas você eu não conheço Esse aqui é o mais ninguém da roda E o bagulho é sério, eu vou chegando seu negócio Bala Chacau, deixa os papos de crédito Aí, foda Eu falo demais aqui no free Quem conhece samurai é o menos MC Que bagulho é doido, eu vou te matar Contando meus princípios argumentados, eu vou rimar Você falou de nada, aí tranquilo Eu vou fazer uma rima agora, mano, sem vacilo Porque eu chego aqui na clone E se fosse nada, eu seria a Armani X-Code Você seria esse clone Eu sou ninguém aqui no Procedê Depois do risco, eu acho que eu doei você passar a me reconhecer Qual foi? Aqui é MC Gambá, parceiro Então vem aqui, faça a respeitar, pô Se não me rando, família Quem terminou começa Solta aí Aí Você sabe que sua mente é ouve Já que tome stop Olha para você Carinha do Robocop Samurai Agora a Casamukai Meu parceiro, você é mais vacilão do que Jedi Eu não sou mais vacilão do que Jedi Você por menor, você consegue ser mais um exemplo que seu pai Aí eu não estou entendendo nem lembro o que você falou no outro ráudio Só sei que eu vou lembrar, vou afogar você no outro ráudio Tá falando de moda Aqui ninguém é artista Mas virou viário e transformou em estilista Que bagulha doido Eu vou te matar Eu pego o Mac todo aqui pra representar Você não sabe que ouvir o papo nesse também Nessa rima de estilista já mandaram, mano, em 2006 Mano, na realidade eu sou perceptivo Quando o moda era tá rima, mano, você nem era vício Sua calça tá rasgada, agora eu componho Você dormiu e fregues de grug te rasgando o sonho Pegando a visão, que agora eu vou gastar É criatividade com o MC Gapapa Você é moda, você tá em três modas, se fudeu Moda caridade, doação a outra que o primo te deu A roupa doceira, eu achei que você é legal Meu filho é samurai, tá feita, não tá o teu Aí, agora eu mando na planinha Samurai quer virar bora, quer virar bora Aí, eu enrolei, mas eu chego e continuando Mandando bem pro estado e sabe totalmente, mas eu não Peguei o papo reto, as bichinhas se abala O meu terror é pra de gringa O seu é o que de bebala Pagulha doido, agora você se abala Você é merda, o cara é bom, mas você fala Cê falou da minha roupa, tu não chegou aos meus pés Cala a boca, cê recruta, abaixa e paga dez Papo é neguinho, cê sabe como te gastar Fiz avistade, não dá pra você me confrontar Porra, se você é general na proposta Então quando cê começou, era pra ser almirante a grande bosta Aqui o do gatinho Proca Chacão Chacão? Você é incrível, meu filho Do meu lado direito, tá aqui o Mano Chase Mano Samurai, Mano Gamba, Mano Chacão Barulho com quem gostou da Remy do Freestyle Mano Choice e Samurai Barulho com quem preferiu a Remy Gamba e Chacão Gamba e Chacão Sal no Raichos Gamba e Chacão classificados para a próxima família To the next stage